MÚSICA Vem a cobrança, Rodrigo Lindoso, é gol! MÚSICA Vem a cobrança, correu pra bora, pé direito, gol! O Navarro já faz o Luiz, e recuperou depois na raça, vem o lançamento pro Luiz Henrique, a chance é boa do Botafogo, Luiz Henrique Domingo, bateu! Gol! Olha aí o Gama, Rodrigo Lindoso dá combate, Gama, faz o drible, Rodrigo Lindoso toma a bola pro Botafogo, trabalhou bem na marcação... E aí o Cícero, passe errado do Cícero, dominou o Rodrigo Lindoso, limpou bem a jogada do Lindoso... MÚSICA 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 Olha o que fez o Wellington Silva, né? Deu a bola de graça, veio o chute de fora, a bola passa por cima! MÚSICA 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 A gente vai tentar aqui pela direita, o lançamento pelo Luz Ricard nas costas. e, né, a auxilha incomodou a cor que a gente tem a conversar. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501